4, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. É isso aí! Bairro, a Gorila! E Bairro, o Elefante! Vamos jogar Floresta Ball! E agora vamos conhecer o outro time! São o Estafa, o Perrington e o Bairro! É isso aí! Estamos animados para jogar Floresta Ball! E aí, o Líder! Parece que o time dele tem 4 jogadores! E o seu time só tem 3! Mas onde vamos encontrar alguém agora? Uau! Parece que joga Floresta Ball muito bem! Ah, meu nome é Glenn! E esses são os meus amigos! Para a gente conhecer! Eu também! Meu nome é Tup! Ah, meu nome é Tup! Ah, meu nome é Tup! Ah, meu nome é Tup! Deixa eu com essa porra! Obrigada! Eu tenho treinado bastante! Ei, Tup! Gostaria de jogar com o time de Floresta Ball? Como isso? É, eu jogo no time de Valente! Eu sou mais! Vamos mais claro! Eu posso jogar! Gabriel! Gabriel! Vem bem não tímido! Agora vamos jogar Floresta Ball! E aí, Tup! 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 Tchau! 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 Jesus! Em quantos segundos? Jesus! Jesus! No! Yes, boss! Shhh! Yes, boss! Yes, boss! Shhh! Tá divertido! Isso aí! Yes! No! Shhh! Yes, boss! Shhh! Yes! 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 Yes, boss! Yes, boss! Yes, boss! Yes, boss! Yes, boss! Yes, boss! Está divertido! Yes, boss! 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 Apoio, Edglobo. Baixe bem cá, sem acessibilidade, a arte não pede. Apoio, Edglobo. Baixe bem cá, sem acessibilidade, a arte não pede. Jesus, não! Shhh! Yes, boss! Shhh! Yes, boss! Yes, boss! Shhh! Yes, boss! 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 Yes, boss!